Olá, pessoal! Olha eu aqui novamente com uma dica bem rápida para o Natal, que é esse anjinho luminária, anjinho iluminado, para decorar o Natal, tanto a ceia, a mesa, a árvore de Natal. Começa utilizando a caixa, eu utilizei essa caixa de aveia, abre ela, recorta o retângulo, tirando as bordas. Vocês vão utilizar os dois lados do retângulo da caixa, uma para fazer o corpinho e o outro para fazer as asas. Dobra ao meio. Depois é só recortar essa ponta, em formato de triângulo. Dobra, formando assim, mais ou menos um cone. Recorta essa parte de baixo que sobrou, passa a cola, desenha a asa na outra parte do papelão, recorta, e com esse mesmo molde virado para o outro lado, faz a outra asa. Mede mais ou menos um algodão, no tamanho dessa asa. Depois é só passar a cola, lembrando de deixar um espaço, que eu esqueci, deixar um espaço para colar atrás. Vai ajustando o algodão na asa. Dobra o corpinho e vai picotando uns pedacinhos, para deixar algumas aberturas, que é por onde passará a luz. Vocês podem fazer quantos quiser, ou do tamanho que quiser. Utilizei uma rendinha para fazer o vestidinho do anjo. Um pouquinho assim, transparente. Também com alguns furinhos. Mede o tamanho. Depois é só recortar. Vai colando com a cola de pano, cola de tecido. Deixando essas partes da cola para trás. Com a cola resistente, pega uma bolinha dessas de Natal pequena e faz a cabeça. Pode ser uma cola instantânea. Utilize uma fita da cor que vocês quiserem no pescocinho e faz um laço. O espaço que eu falei para deixar na asa, para colar atrás. Depois preenche com a luzinha. Pode ser pisca-pisca, ou qualquer outro tipo de luz que vocês quiserem colocar dentro. Pode ficar em cima da árvore. Em cima de uma mesa. Como vocês quiserem decorar. Depois é só colocar na cabecinha... Umas miçanguinhas. Com cola instantânea. E está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal! Feliz Natal!